Então o pessoal do meu canal que assiste aqui essa coisa maravilhosa Mesmo você sendo um herói ou vilão ou psicopata ou qualquer outra qualidade que seja nos games Uma hora você perde as estribeiras e fica puto, fica puto, quer matar alguém E nos games sempre existiram aqueles personagens bem esquentados Personagens nervosos que perdem a cabeça por qualquer coisa E no vídeo de hoje nós vamos controlar a raiva Calma, calma Palma, palma Respira Não priembos cânico E quem é nobre já deixa um like nervoso aqui no vídeo Tô brabo, mano E vamos lá Puto, quer matar alguém Ricardo Dias é o traficante mais poderoso e temido de Vice City Ou seja, ele manda na porra toda Ele Ele veio da Colômbia em 1978 quando conseguiu um green card pra Vice City E já nessa elevada de traficante, de colombiano, dessas coisas bem estereótipo O personagem é extremamente impaciente e tem um temperamento bem difícil Sendo praticamente impossível agradá-lo Chuta TVs Quebra vasos caros da sua mansão What do you think you're doing? Atira em seu videocassete no qual ele se refere com uma porcaria plástica Plastic crap You're doing this to me? Who do you think you are you piece of plastic shit? Simplesmente porque não ejetou a fita que ele tava vendo ali Talvez seja muita droga Muita droga Ou simplesmente pirou o cabeção mesmo, né? Outro personagem da Rockstar Games é o Max Payne, né? A gente conhece ele muito bem A gente sabe que ele tem uma vida bastante complicada e deprimente O crepúsculo deslizou pelo céu carregado de previsões Eu não queria nunca estar na pele do Max Payne Desde o começo da franquia, né? Lá no Max Payne 1 Quando ele perdeu a sua esposa e filha Que foram tragicamente mortos por viciados em droga Valkyria Que invadiram sua casa Desde essa época sua vida se tornou uma bosta Seu ódio e sua raiva eminente ficam guardados dentro dele Ficam guardados dentro dele, assim Ele quer É praticamente um vulcão prestes a explodir E quando ele explode, meu amigo Sua fúria se expõe com muita bala e porrada Vaz Montenegro do Far Cry 3 Não é só um personagem nervoso e psicopata O cara é completamente insano Seja ameaçando, humilhando ou torturando e se divertindo ali O que diabos vai ser? Vaz é a referência O bastião da loucura e da insensatez E basta apenas alguns minutos jogando Far Cry 3 Para a gente descobrir esse personagem completamente icônico O que você disse? Os melhores antagonistas dos games Sério O Vasco quando bota uma arma na cabeça Ele lembra o Travis Bickle do Taxi Driver Azura é movido a sangue e sofrimento de seus inimigos Pois foi traído por seus colegas generais Que raptaram sua filha e mataram sua esposa Azura é um semideus Mesmo depois da morte Ele foi preenchido com uma raiva incontrolável Que o levou de volta para o mundo dos vivos E ele possui inúmeras formas Isso depende do seu nível de iras Outro personagem da Rockstar que também não poderia faltar nesse vídeo É o conhecido né? Trevor Phillips Trevor provavelmente é um dos personagens mais putos do GTA Mesmo quando ele ainda era criança Tinha um histórico de problemas de raiva e impulsos violentos E isso né fez com que suas tentativas de se socializar né De entrar em se encaixar na sociedade Falhassem miseravelmente Maluco é um sociopata O cara em sua vida já até estrangulou um tocador de clarinete Na verdade isso é uma das coisas mais leves que ele já fez né Logo no início da campanha do GTA V Ele esmaga uma garrafa de cerveja na cabeça do Johnny Que é o... Ai caralho, doeu essa porra Se isso doeu de leve aqui Porque eu fiz de levinho aqui Imagina O que que fez na cabeça do Johnny Que é o líder lá da gangue de motocicleta The Lost MC E depois que ele tacou a garrafa de cerveja na sua cabeça Ele pisoteou ela desgraçadamente até matar Porra meu amigo Engraçado é quando ele cai na frente do Franklin Que ele vai lá falar com o Franklin Tem a cerquinha lá na frente da casa do Franklin Ele cai E o Franklin começa a rir dele E ele fica putaço Eu caguei de rir nessa parte Sério é muito engraçado Ele fica putaço do nada E por falar em personagens nervosos Outro que é uma referência de nervos A flor da pele É o Kratos do God of War Que é uma pilha de nervos Só por ele ser chamado de Deus da Guerra Já faz com que seu brioco Não passe nem sinal de wi-fi né Só pra você ter uma noção Como que o cara é foda Já causa tipo uma impressão Tipo ó Não mexe com esse cara Que senão você vai tomar uma Que já era E realmente ele é mesmo Um ser da destruição Depois de ele ter pedido ajuda Lá pro Deus Ares né Pra matar os bárbaros E depois que sua filha e esposa morrem né Como todo mundo sabe O cara fica puto Mata Ares Vira Deus Mata Atena E depois mata os deuses Mata todo mundo que passa pela sua frente Até quem é inocente O Kratos tinha que ir pra um centro de controle de raiva né Pra aprender a dominar seus instintos E se você ficou nervoso vendo esse vídeo Relaxa aí Calma Toma um suco de laranja aí Relaxa Que agora tá na hora de relaxar E já deixa um gostei aqui no vídeo Pra aliviar a tensão né Pra ficar calminho Vamos aliviar essa tensão Deixando um gostei aqui E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Já já estamos chegando em 700 mil nobres aqui no canal Então clica no botão de se inscrever aqui embaixo Que é de graça e você não vai perder mais nada daqui pra frente Valeu galera Tamo junto E até daqui a pouco